Olá gente, boa noite. Eu sou Mara Soares, sou estudante de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília e vim aqui no 17º Congresso de Iniciação Científica do DF apresentar o meu projeto. O meu projeto é sobre convergência midiática e o nome do meu projeto é o papel da Transmídia na construção da narrativa do herói. O meu orientador foi o pesquisador Alexandre Killing e agora eu vou falar um pouco sobre o meu projeto. Bom, a vida moderna estamos todos mediatizados, ou seja, com a globalização temos muitos tipos de comunicação, os meios de comunicação de massa e os novos meios de comunicação que agora são colocados por algoritmos, por softwares e a mineração e a captura desses dados para que as pessoas consigam interagir de uma maneira mais eficaz. Bom, todo esse conteúdo cibernético gera e encandeia leituras, experiências e os atores, e dentro dessas experiências tem os atores comunicacionais que eles forjam as narrativas trans midiáticas, ou seja, vários tipos de narrativa em um só momento. A minha metodologia que eu usei foi eu reunir documentos, mídias digitais, pesquisas e conseguir fazer a construção da narrativa do herói. Os deslocamentos trans midiáticos e as aproximações dos discursos na comparação entre Lula e Fernanda Haddad. A storytelling de um e de outro. Bom, o que é a transmídia? Segundo Jenkins, a transmídia é o processo onde os elementos integrais da ficção são sistematicamente dispersos por meio de múltiplos canais de distribuição para criar uma experiência unificada e coordenada de entretenimento. Isso é a transmídia. Hoje, com outras palavras do Bernardo, transmite a nova forma de contar histórias para as novas plataformas digitais, né? O que é a storytelling? Basicamente, a storytelling é um termo para simplificar a ação de contar histórias e também serve para colocar a atuação no campo de definição do contador. Ou seja, toda a narrativa, tudo que ela cria, tanto universos, colocações, jogos, tudo isso é chamado de storytelling. Um exemplo claro é o Harry Potter, com seus livros, com seus filmes, com o parque, com tudo. O que é um personagem trans midiático? Aqui eu trago já uma aproximação do Haddad e do Lula, né? O personagem trans midiático, ele traz a sensação de pertencimento. O público tem que ter o pertencimento, né? O protagonista, aquele que luta pelos seus objetivos e o público pode falar, nossa, ele se parece comigo. Na caminhada do Lula, ele construiu essa narrativa, né? Ele trouxe, ele trouxe esse pertencimento para o público, tanto que hoje ele é colocado como um personagem emblemático, não só da política, mas também da cultura brasileira. Os meus resultados. O processo trans midiático dos dois personagens incita o pertencimento do público, buscando resgatar as mesmas estéticas, falas e até ressaltando as características dos dois personagens, como a competência e a experiência, né? O Lula tenta passar para o Haddad tudo que ele viveu para as pessoas votarem nele em 2018, só que é frustrado, né? Não teve êxito, porque são diferentes histórias. O Haddad não conseguiu ter tanto pertencimento do público quanto o Lula, por se tratar de colocações diferentes, né? A conclusão. A construção trans midiática do Lula se deu pelos feitos da sua juventude, o ar revolucionário que mudou a luta sindicalista e ele foi uma pessoa que mudou tudo isso, né? Então tem essa sensação de pertencimento, as pessoas olham para ele e falam, nossa, o Lula fez isso tudo, ele é um personagem, ele me representa. E o Haddad não, veio de uma classe bem mais estruturada, a história dele não causa tanto pertencimento e isso ficou claro nas eleições de 2018, que foi, não teve êxito essa transpassagem do Lula para o Haddad. Basicamente é isso, muito obrigada a todos e é isso, obrigada.